Bom dia, governador. Muito bom dia, Cláudio Brito, bom dia ao Guilherme também. Bom dia aos amigos que nos acompanham, enfim, tempos difíceis que vivemos e que precisamos do apoio através da nossa imprensa para chegar aos ouvidos, às mentes e aos corações de todos os gaúchos. Governador, nós tivemos a oportunidade, antes do comercial que antecedeu agora o nosso contato, de veicular um áudio que o Juliano e o pessoal da SECOM já nos encaminhava, naquele seu preâmbulo da gravidade da situação que estamos enfrentando como nunca, da necessidade da bandeira preta, dos fechamentos e tudo mais. E eu relatei também aquilo que tomei conhecimento da sua visita às UTIs, onde constatou o número de pacientes jovens, mais jovens, que aquele padrão que inicialmente se dizia seria o grande grupo de risco. Então, para avançarmos agora, eu encaminho uma pergunta que vem de Igor Miller, que é o editor-chefe do jornal NH. Ele indaga se anteriormente, quando, por exemplo, tivemos as praias superlotadas, o Natal, o Carnaval, o Ano Novo, tudo o que nós sabemos provocou aglomerações em vários lugares, especialmente no litoral. A pergunta é, nós ali percebemos que a fiscalização afrouxou um pouco, deveria, quem sabe, ter agido desde então, até com uma limitação como a de agora? Agora, esta é a indagação. Olha, Cláudio, antes de mais nada, eu acho que é importante que a gente tenha foco no enfrentamento do inimigo, antes mesmo de buscar as causas, mas tudo bem, não tem problema discutir isso, mas é que esta discussão sobre o que ocasionou, o que nos trouxe até aqui, parece como que, então, o dia que tivermos uma guerra, nós vamos, antes de nos defendermos do inimigo, vamos ficar discutindo quem é que começou a guerra, não, primeiro a gente defende, depois a gente discute onde é que estava ali o problema que causou. De qualquer maneira, o Rio Grande do Sul, no ano passado, foi o estado que teve o menor excesso de óbitos por Covid. Enquanto no Maranhão e no Ceará, por exemplo, foram cerca de 50% do aumento de óbitos, no Rio Grande do Sul foram 5%. A média nacional foi de 20% do aumento do número de óbitos. Então, de fato, houve engajamento das pessoas para se cuidarem ao longo de 2020. O que talvez tenha acontecido agora é associado a um período de férias com maior deslocamento das pessoas, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no território nacional, o Rio Grande do Sul recebendo dezenas de milhares de visitantes e dezenas de milhares de gaúchos visitando outros lugares no Brasil. Essa circulação pode ter ocasionado um momento de menores cuidados, associado também a uma expectativa pela vacina, como a redenção dos nossos problemas, que tenha gerado algum tipo de relaxamento em termos de cuidados. a fiscalização é compartilhada entre prefeituras e governo estadual e nós estamos, com rigor, buscando fazer conscientizar novamente a nossa população da importância dos cuidados necessários. Estes cuidados que são indispensáveis, com certeza, e que nos remetem a algo que é indispensável, a vacina. Há quantas andamos neste momento? Os entraves que o governo federal tem proporcionado? Como serão superados o consórcio de governadores e de prefeitos? Que calendário podemos imaginar para a vacinação mais massiva, governador? Olha, Cláudio, nós estamos buscando garantir que se antecipe cronograma. Aliás, ontem mesmo nós mandamos uma carta a 14 governadores, ao presidente da república, pedindo que o país coloque todos os esforços do seu corpo diplomático, do Itamaraty, no sentido de negociar com parceiros comerciais, com a Organização Mundial da Saúde, com a comunidade internacional, enfim, a antecipação das entregas de vacinas ao Brasil, tendo em vista que o Brasil se torna preocupação mundial pela velocidade e pelas variantes que aqui temos do coronavírus. Então, há uma preocupação mundial e a gente tem que alertar a comunidade internacional que vencer o coronavírus no Brasil, reduzir a taxa de contágio, é de interesse mundial. Não se trata mais sobre apenas comprar vacinas. O que o ministério acusa de compra de vacinas já tem volume suficiente, talvez 400 milhões de doses compradas entre Pfizer e Janssen, que se anunciaram nessa semana, e a Coronavac, Sputnik, já adquiridas pelo governo federal, são cerca de 400 milhões de doses talvez adquiridas, nós somos 200 milhões de brasileiros. Então, há doses adquiridas em volume suficiente. O problema é o cronograma de entrega. E é por isso que a gente está buscando que nesse esforço diplomático se viabilize entregas mais céleres ao Brasil. De outro lado, tendo em vista que há, para falar de forma bastante popular, uma bateção de cabeça no governo federal, a gente tem feito os nossos próprios esforços, os governos dos estados, prefeituras, buscando caminhos e todas as frentes possíveis para que se faça aquisição dentro de um cronograma mais ágil das entregas. Então, a dificuldade está em conseguir garantir essa aceleração do cronograma de entregas, mas nós estamos buscando todas as frentes possíveis para que se tenha vacina o mais rápido possível para a população. O Ministério da Saúde apresenta para março um cronograma que constantemente está se alterando, mas que projeta, nesse momento, 38 milhões de doses sendo distribuídas. O Coronavac do Butantan, a Coronavac do Butantan, com 22 milhões de doses sendo entregues neste mês de março. Então, a gente espera que esse cronograma seja cumprido e que se acelere a entrega de outras doses. Se essas 40 milhões de doses aí sejam, porém, entregas, o Rio Grande do Sul, proporcionalmente, deve ter cerca de 6% dessas doses, o que significará em torno de 2 milhões a 2,5 milhões de doses sendo entregas ao Rio Grande do Sul, o que nos permitirá avançar na vacinação, contando as duas doses, para os idosos acima de 65 anos, em março, e talvez já adentraram idosos acima de 60 anos em março. Mas a gente precisa ir mais rápido do que isso. Você mesmo falou, eu testemunhei ontem, na UTI, no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre, de pacientes na faixa dos 24 aos 40 anos, dominando UTIs. Então, a gente precisa avançar e até que se tenha toda a população adulta imunizada, precisamos que todos se cuidem o máximo possível. Ou seja, logo mais à tarde, há até o anúncio de uma entrevista coletiva, como tem acontecido todas as sextas-feiras. Vem aí a confirmação da bandeira preta, sem congestão na relação com os municípios, pelo menos por mais uma semana ou dez dias. É isso, Cláudio, porque o Rio Grande do Sul está com 92% dos leitos de UTIs SUS ocupados. E nos hospitais privados, são mais de 130% de ocupação, ou seja, muitos pacientes estão atendidos de forma quase que improvisada, em leitos que foram colocados em urgências, em emergências, em salas de recuperação, de cirurgias, em muitos hospitais. Então, nesse nível crítico do nosso sistema hospitalar, nós vamos precisar pedir à população mais uma dose de sacrifício para que nós possamos restringir o máximo a circulação. Mas não adianta só o governador votar num decreto isso. É importante que encontre na consciência das pessoas, da população, eco essa determinação, que todos possam contribuir ao máximo ficando em casa, tomando todos os cuidados. É muito, muito grave o que nós estamos assistindo. É extremamente preocupante e precisamos do apoio de todos. A Federação, a Fiergues e a Fê Comércio distribuíram hoje pela manhã uma carta endereçada ao governador, que eu não sei se o governador já recebeu, mas o tema é protocolos que permitam as atividades não essenciais terem o mesmo tipo de atividade que tem as essenciais e se isso não for possível, prorrogação no recebimento de ICMS, de calendário de ICMS. O governador já tomou contato com essa mensagem ou não? Eu já tenho conhecimento e acho que é legítimo que façam essa demanda. Nós estamos analisando o que é possível fazer para, de alguma forma, mitigar os prejuízos, mas salientando que para a indústria, por exemplo, que assina esta nota também, a liberação das atividades, a indústria não está impedida de trabalhar porque é mais possível o cumprimento de protocolos de cuidados, há entradas restritas nos seus estabelecimentos, então tem uma série de protocolos que são estabelecidos para a indústria e sendo cumpridos já reduzem muito o nível de circunção do vírus, então a demanda é analisada pelo governo do estado olhando os setores que efetivamente são mais atingidos, o varejo, o comércio, onde há mais dificuldade de cumprimento de protocolos e cuidados porque é da natureza das atividades a aglomeração, juntar público, então nós estamos analisando o que for possível fazer para ajudarmos a reduzir prejuízos e permitir a manutenção da atividade econômica e uma retomada maior, mais forte logo que tudo isso passar. Como se sente um jovem governador assistindo o cenário geral da política brasileira e o momento que ontem ainda se teve o desprazer digo eu aqui é a minha opinião de assistir de um presidente da república falar de novo em mimimi frescura e dizer que vacina tem na casa da mãe é muito triste Cláudio é muito frustrante é duro assistir a liderança maior do país falar esses absurdos momento que tantas pessoas choram a perda de tantas pessoas queridas de familiares de amigos colegas de trabalho cada vez mais próximo das pessoas o presidente da república é aquele aquela pessoa que estimula alguém a se atirar do abismo é de nos deixar absurdamente indignados essa postura do presidente da república mas reforça a mim perguntasse um jovem na política o sentimento de que nós temos que estar na política para enfrentar esse tipo de postura nós não podemos nos resignarmos e assistir a isso como se fosse normal não é normal é uma política da destruição aqueles que defendem esse tipo de política apenas para destruir o inimigo político precisam perceber que dá para fazer política de uma forma diferente construindo e não destruindo a política é sobre isso é sobre construir é sobre fazer é sobre entregar resultados e não sobre destruir alguém e principalmente o seu próprio povo numa pandemia como a que nós estamos vivendo talvez a grande dificuldade Cláudio é que a nossa geração a população dos tempos atuais não enfrentou pandemias e guerras como constantemente aconteciam para as gerações passadas e talvez as pessoas estejam menos dispostas a abrir mão da forma como viviam porque não entendem que isso seja possível ou necessário mas eu acho que nós temos que entender o momento histórico que estamos vivendo e insistir os negócios se recuperam de alguma forma ou de outra a gente supera depois de grandes guerras a atividade econômica se levantou por esforços tantos que se fizeram no pós-guerra para pegar a segunda guerra mundial como um exemplo maior e mais clássico porque há um interesse todo econômico para que a atividade econômica mais rápido possível se recupere depois e é legítimo que se tenha esse interesse no momento só há uma prioridade salvar vidas preservar a saúde das pessoas é muito crítico o que a gente está vivendo e é muito triste que a gente tenha negação nesse momento tão crítico você abriu a entrevista me perguntando houve relaxamento nos cuidados antes ora se já é difícil nós conseguimos convencer as pessoas da necessidade de se cuidarem agora mesmo agora talvez pelo estímulo do presidente da república é difícil nós convencermos as pessoas da importância de reduzirmos circulação quando os hospitais estão super lotados quando temos relatos dramáticos de quem está na linha de frente sobre o que estão vivendo e eu testemunhei isso ontem pessoalmente que dirá há um mês atrás quando nós tínhamos redução de casos e de internações no estado então se infelizmente não bastam os alertas está aí o coronavírus cada vez mais perto de cada um levando pessoas queridas vamos prestar atenção no que acontece ao nosso redor e vamos ter que deixar um pouco de lado as manifestações do presidente da república muito obrigado ao governador do estado estamos sobre a hora já invadindo o horário do companheiro Nando Gross agradeço a SECOM na figura da Tânia e do Juliano e de todos que estão aí a Vanessa enfim a sua competente equipe de comunicação e a palavra final do NH10 é sua do governador do estado do Rio Grande do Sul eu agradeço a ti Cláudio ao Nando que cedeu aí alguns minutos a todo o grupo Sinos porque precisamos muita imprensa levando a verdade muita fake news rolando por aí muita mentira para distorcer para confundir e esse momento a gente precisa de verdade de notícia com credibilidade e é isso que o grupo Sinos oferece e a gente agradece o engajamento da nossa imprensa para levar as mensagens à população que precisam ser levadas nesse momento se cuidem cuidem de si mesmos e dos que estão à sua volta o momento é muito grave no Brasil e no Rio Grande do Sul e precisamos do engajamento de todos muito obrigado um grande abraço a todos